Bom dia, meu povo lindo brasileiro. Como vai? Vocês vão? Eu creio que vai todo mundo bem. Hoje é sábado. Um sábado maravilhoso para todos. Em nome do Senhor Jesus, que a paz de Cristo seja para todos. Que Deus ilumina a família de vocês. Guarde, proteja, livre dos maus. Em nome do Senhor Jesus, hoje é sabadão. Hoje é dia de terminar aquele servicinho que vem a semana toda fazendo. Como eu mesmo que vou fazendo em pouco em pouco, né? E como vocês que trabalham a semana toda, cheguem em casa, já tem tempo só dia de sexta, sexta da tarde, sábado, domingo. Que vocês façam suas coisas com amor. Faça como você está trabalhando. Eu vou dizer, você sai para trabalhar fora, né? Você sai para trabalhar fora, para receber o seu salário. Mas dentro da sua casa você faz com amor, com alegria, né? E que é para a sua família, como você está recebendo o salário. Mas moleque, dona de casa, não tem salário, né? O salário é a família. A família para todos os dias. A gente está fazendo as nossas coisas. Bora cá, meu povo lindo brasileiro. Já conversei demais. Eu vou deixar... Deixa eu voltar. Vai ficar longo esse vídeo. Vou deixar aqui para vocês, meu povo lindo brasileiro, o salmo 23. Isso aqui está descendo toda hora, gente. Um sábado... Um salmo... Eita! A língua pegou. O salmo 23. Meu Senhor, meu pastor, nada faltará nem para mim e nem para vocês, meu povo lindo brasileiro. Que o Espírito Santo de Deus ilumina. Derrama o óleo dele sobre as nossas cabeças. Guardando, livrando os ataques dos inimigos. O óleo apresenta, né? Que é o Senhor guardando. Protegendo a gente sobre os ataques do inimigo. Que é o quê? Espiritual, gente. Nunca fica zangada com as pessoas que vêm atacar vocês. Mas não é eles. É que usa para atacar vocês. Para tirar a bênção que vem do céu que Deus traz para vocês. Firme bem na palavra do Senhor. Como está para vir a vitória. Que vem aquela luta, aquele apontamento. Você, bora cá, voltá, gente. Não vem aquela luta para atacar você. Você tem que se firmar. Porque a bênção de Deus está derramando para vocês. Então, o salmo 23. Apresenta o óleo que o Senhor, né? As ovelhas, né? Que o pastor ficava cuidando das ovelhas no pasto. Protegia aquelas feridas que dava na cabeça dele. Derramava aquele óleo para proteger. É assim a nossa vida espiritual. O Espírito Santo de Deus protege a nossa cabeça. Com óleo ungido, protegendo e livrando os ataques dos inimigos. E seja feliz da presença de Deus. Na forma, a região que você segue. Mas nunca larga de buscar a presença de Deus. Que é mais importante, meu povo lindo brasileiro. Um sábado maravilhoso. Tchau! Fica com o salmo 23. Eu vou botar, gente. Gente, hoje sábado, eu queria trazer um vídeo aqui, botando as coisas na minha casa. Mas não consegui ainda. Porque tem que furar a parede e fazer essas coisas. Mas vou trazer esse vídeo mostrando vocês. Hoje, sábado, eu vou dar uma limpadinha na minha geladeira. Não com gelador, que está cheio de gelo. Limpar, dar uma limpadinha. Minha roupa já lavei. Já botei ali no sol pra tomar sol. E vou aqui fazendo as coisas. Geladeira. Vídeo de geladeira. E depois vou trazendo outras coisas pra fazer pra vocês, gente. Um bom dia. Bora cá acompanhando meu passo a passo, meu povo lindo brasileiro. Um bom dia! Até a próxima! Hoje não tem vídeo de comida. Hoje é vídeo de... Olha aqui, gente. Vou tirar as coisas aqui na geladeira. Sabe? Dá uma limpadinha. Eu não vou só fazer essa limpeza toda. Olha que bagunça, gente. Olha aqui. Que bagunça. Olha a bagunça dessa geladeira. E é isso. Hoje é vídeo de geladeira. Bora cá? Tirar esse negócio aqui. E cala essa Rita. Vai chegar lá. Calma. Olha o povo lindo do braço. Calma aqui. Como é que pode ficar uma porta de geladeira assim? Não é verdade, gente. Tem que cuidar primeiro das coisas. Bruta bagunça. Coisa que tem que tirar pra mandar fora. E é o que não tem nada pra mandar fora aqui. Tem água aqui. Olha que sujeira. Vou comprar um pra vasilha atrás que eu vou montar aqui. Já faço as coisas que eu tô precisando. Olha, gente. Isso aqui. Como a gente compra salgado, essas coisas. Trago e boto aqui, né? Que faltar um ketchup com o queijo. Já entera. Bora cá, meu povo lindo brasileiro. Compreendo o meu passo hoje, sábado. Limpando na geladeira. E que eu tiver vontade de fazer mais coisas, eu mostro pra vocês. E é isso aqui, gente. Olha. Esse vídeo. Ah, isso aqui foi tão ruim ontem de noite. Fazendo o sanduíche dela. Tá aí. Vem passar no final de semana aqui. A minha meta. Você não te viu o vídeo, né? Tudo aqui, gente. Tá uma sacada essa geladeira, viu? É vaziatura. Como pode, né? Esse negócio tá ruim, gente. Isso aqui não tá ficando certo pra vocês verem no vídeo, ó. Ó. Bebe tudo e larga puro. Deixou um cheio e outro puro. O vídeo vai ficar grande. Espera aí que eu vou voltar, viu, gente. Mistura que eu fiz. Que boa, detergente. Pra limpar a geladeira. Essa geladeira está no avô. Gente, eu não vou ficar mostrando, demorando, gravando, mostrando no pão, porque vai ser muito vídeo pra vocês. Depois eu volto com o resultado. Olha como ele tá. Pode, sujo. As gavetas já lavei. Depois eu mostro tudo limpinho pra vocês. Até a próxima. Aí, meu povo, ó. Já limpei toda a geladeira, tá vendo? Aqui, ó. Ela é velha, né, gente? Vocês sabem. A geladeira velha, ele nunca fica bem... Ah, eu já limpei todo por dentro, ó. Ó. Tá vendo? Lavei a porta toda. Toda limpinha, ó. Lavei. Vou limpar só em cima. Lavei aqui. Toda limpa. Só aqui. E aqui eu já limpei só aqui. E as portas, que aqui tá cheio de gelo. Foi um mês de pouco, gente. Tá vendo? Olha aqui que é gelo. Foi um mês... Um mês de pouco isso aqui, ó. Aí eu quero que você enjelar lá depois, pra eu arrumar essas coisas. E aqui foi isso aqui, ó. Tá vendo, meu povo? Agora eu vou... Já lavei assim e já vou armar aqui na gaveta. Depois eu mostro o resultado a vocês. Ah, isso aqui toda ela tá caindo, gente. Gente, não reparem não. Porque hoje é faxina. Ninguém pode ficar chique em nenhuma cozinha fazendo faxina, né, meu povo? Essa cara minha relaxada aqui, ó. Vou passar aqui esse produto aqui que eu gosto de limpar. Conjelar a limpei ela toda, mas vou dar uma limpecinha, né? Dar um cheirinho. Ó. Pra dar um... Bora aqui, minha companhia. Tá vendo, gente? Não, você não vai ver ela alva. Ela é antiga, né, meu povo? Mas o peso existe. Seja gratuito do que você tem. Não olhe o jardim de outro porque tem melhor que outro, não. Olhe o seu que Deus deu e depois Deus proverá na sua vida. Seja feliz do que você tem. Eu aprendi a ser feliz do que Deus permitiu pra mim. Depois, Deus, né, que pensou em outra geladeira nova. Mas tudo no tempo dele. E nós nunca precisamos de geladeira não. Porque essa geladeira é ótima. Essa geladeira, gente, na verdade, eu fiquei ganhando um patrão meu, como eu trabalhava. Um povo maravilhoso, gente. Que fosse outra pessoa, vendia. Ela comprou uma geladeira e me deu essa. Uma família maravilhosa que eu trabalhava. Maravilhoso. Que Deus ajuda, abençoe sempre naquela família. Eu ganhei essa geladeira. Vi de a minha nova, que eu tinha, que era pequenininha, que não dava pra nada. Aí, uma casa que eu trabalhava. Rita, tu quer essa geladeira? Eu falei assim, quero sim. Aí, eu trouxe aqui, geladeira boa, congeladora. Agora, só que você vai dizer, Rita, por que tu não congelou o congelador? Por que, gente? Vai demorar. E o que mais percebi foi isso aqui, que tava assustado, me incomodando essa sujeira da geladeira. E isso aqui, depois, na outra remessa, eu descongelo e lavo. E eu quero comprar umas vasilhas, gente. Pra eu, não é vasilha não, saco. Porque tudo aí eu vou prendendo com as brogueiras, né, gente? A gente vai se esperando pelas outras brogueiras. Eu quero comprar um saco de como chegar as carnes, as coisas, pra não ficar essa multiana assim. Eu quero botar cada pedaço, cada saco, cada semana. É por isso que as coisas, o dia a dia, as brogueiras botando aí. Porque é uma fortalecendo outra. Uma vai aprendendo com as outras. Então, eu aprendi muitas coisas, gente, com as brogueiras. No Face, no Face o quê? No YouTube, no Instagram. Eu sigo muitas brogueiras que eu me inspirei com elas, né? E tô aqui fazendo meus vídeos também, meu povo lindo brasileiro. Muitas vezes as pessoas acham que eu acho que você ia mostrar, gente. É um... É um... Pra você chegar lá. Pra o YouTube, o Instagram, conhecer, né? E... E que a gente seja contratado, né, gente? Eu sei que no Instagram não é, né? Mas já tô aqui fazendo, gente, meus vídeos. Né? Como eu falo a vocês, pra... Pra eu não trabalho, né, gente? Vocês sabem. Bora cá. Não quero conversar demais, não. Hoje eu tô aqui nessa luta. E é isso aqui, gente. Meu dia a dia é isso aqui. Sabadão. Arrumando geladeira. Pô, os vídeos vão ficar longe, hein? Oi, meu povo. Voltei com o resultado. Voltei com o resultado da minha geladeira aqui, gente, ó. Arrumei tudo, gente. Diferente. Você vai ver antes e depois. Aqui, gente. Ó, vamos ver, então. Aqui. Voltei assim, gente. Nas vasilhas. Pra ficar mais fácil. Pra não ficar bagunçado. Pega aí, então. Essa cebola. E bota... Essa cortada aqui. Bota aí dentro. Que caiu. Pode deixar esse limão aí. Aqui. A cebola. Tomei tanto o mate aqui. Tá vendo, gente? Aqui. Deixei assim. Que fica bem melhor. Pode fechar. E aqui. Puxa essa tampa, então. Pra mostrar o povo aqui. Não, a tampa é essa aqui, ó. Ah. Aqui. Essa tampa aqui. Pra não ficar aquela bagunça da geladeira. Botei batatinha. Botei cenoura. Botei quiabo. E ali é fácil. E aqui, gente. Pra ficar... E isso aqui é... Coco. Esqueci o nome. De quê? Sim. A peterraba. Peterraba. Olha, gente. Fica bem melhor. Aqui. Fecha. Ainda vou comprar aquelas vasilhas que fica... Abaixa esse fogo ali. Marca ela tanto, por favor. Ainda vou comprar, gente. As vasilhas que fica... Puxa aqui também. Vou ver. Não, não precisa... Ah, não puxa não. Aqui, gente. Eu vou explicar. Aqui eu coloquei. Pra não ficar isso aqui cheio de bagunça. Olha o que eu fiz. Ainda tenho que comprar vasilha. Botei assim. As coisas assim. Que ficavam ali. Que ficavam ali na geladeira. Na porta. Na porta aqui. Queijo ralado. Essas coisas que a gente usa. Deixo aqui nas vasilhas, né? Tudo aqui. Aqui. Vai puxando então. Vai mostrando. Aqui, gente. Eu botei dessa vasilha aqui. Chuchu. E abóbora. Porque na hora que a gente for pegar, a gente já sabe aonde tá. Né? E ali atrás... Pepino. Pepino. Mostrando aqui a vocês. Vou botar de novo aqui. Aqui, ó. E essa vasilha eu botei pepino. Porque, gente. A geladeira fica arrumada. Eu aprendi com quem? Com as brogueiras. Mas só que eu não tenho aquelas vazias chiques que as brogueiras usam. Mas vou comprar pra montar. É transparente, né? É. Desparente. E aqui é o açúcar que eu coloquei. Porque a vasilha do açúcar tá lá. Mas fica tudo arrumado, gente. Entendeu? E aqui... Botei tudo. E aqui assim botei aqui as maçãs. Porque tava tudo enfiado na gaveta. Tudo enfiado na gaveta. Então, pra não ficar... Aí a gente já sabe que é onde a gente vai pegar. Onde tá a batatinha? Onde tá a quiaba? Onde tá o chuchu? Onde tá o tempero? Mais rápido. Tempero aqui. Mais rápido. E aqui fica em cima as coisas, né? Leite, danone, água. Dois vasos de água. Ali é açúcar normal. Aqui é açúcar entregal. E ali é banho. Essas coisas, gente. De dona de casa. Aí ficou pouquinha coisa aqui, né? Pra não botar muita coisa. Tudo é organizado. É. Essas coisas aqui de dona de casa. Que tem que tá tudo arrumado, né? Como eu vim aqui, já sei o que eu quero aqui na geladeira. E foi isso aqui, gente. Limpei ele todo. Todo limpinho. Tá vendo? Todo limpinho. Limpei ele todo. Todo limpinho, gente. E isso aqui. Hoje eu vi um vídeo encantando. Fala com o povo. Oi. Tava em feira. Chegou, né? Fala assim, ô povo, eu tô estudando em feira. Vou ver assim, fala aí. Eu tava em feira. Eu vim aqui ontem. Eu tava estudando lá. Tô maluco com minha mãe agora. Aí, mas eu vou sempre voltar aqui. Fala aí. É, eu vou sempre voltar aqui. Assim, mas ainda eu volto. Que alguém perguntar, né? Dizer, cadê, tá onde? Que eu tava falando. Aí já falo. E é isso aqui, né? Vida se segue. Paga o fogo do macarrão, então. Deixa eu te fazer a mão. E é isso aqui, gente. Terminei de fazer uma... É... E vou continuar. O vídeo foi esse. Vou soltar esse vídeo pra vocês. Que o Senhor Jesus dê uma... Olha como eu tô clara. Isso é a claridade. Vou chegar pra aqui. Vem pra aqui todo. Vem pra aqui todo. Que o Senhor Jesus dê uma boa tarde. Deixa eu voltar. Gente, ó. Agora eu tô chavando a foto aqui, ó. Não sei que vai dar brilho, né? Não sei. Acho que tem um produto que dá. Eu sei. Vou usar a veja depois aqui pra ver que dá um brilho. Eu acho muito que essas portas tem brilho. Vira, velho. Tá passando mal, velho. Vizinho já me falou que eu tava com a limpa, não sabe isso que leva. Agora eu vou lavar aqui pro sol, ó. Vem. Quando eu vou lavar aqui, eu vou lavar aqui. Eu tô lavar aqui. Ó. É aqui, ó. Tá vendo? Ó. Ó. Hoje, sabadão. Já lavei. Força, meu povo lindo brasileiro. Força já lavei hoje, gente. Eu queria que essa porta dê com brilho. Eu vou passar aqui com o verde, ó. Pra ver. Aqui, ó. Pronto. Até a próxima. Tchau. Senhor Jesus, dá uma boa tarde a vocês. Um sábado maravilhoso. Um final de semana maravilhoso. Pra vocês, eu vou seguir aqui. A minha vida termina aqui de fazer as coisas. E o vídeo foi esse. Faxina de Jaladeira. E uma boa tarde. Tchau. 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 Tchau.